A valsa dos doutores do ABC Vamos aplaudir mais uma vez nossos doutores E desviam pelo salão para darmos início A grande valsa do baile de formatura O primeiro baile de formatura Vamos bailar E nós vamos tomar todo o salão Vamos fazer uma valsa bem linda Agora os meninos, os doutores vão pegar suas madrinhas As mamães com suas lindas câmeras fotográficas Por favor, se retirem do salão Vão saludar Deixem suas crianças Vão se espalhando aí pelo salão Que nós queremos ver um baile bem lindo A valsa dos doutores do ABC Vão se espalhando aí pelo salão 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 Vão se espalhando aí pelo salão